Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. É o que devemos fazer, não temos que perder, é o que devemos fazer. Eu vivo só, muito saudável, e procurado dentro do meu prédio. Quero servir no ar das escadas, pra não deixar que ele chegar e lutar. É o que devemos fazer, não temos que perder, é o que devemos fazer. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio, eu vou jogar, levanta em cima do seu. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio, eu vou jogar, vou ter sim, sim. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio, eu vou jogar no meio, eu vou jogar no meio, eu vou jogar no meio. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio, eu vou jogar no meio, eu vou jogar no meio. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio, eu vou jogar no meio. Não deixe de gritar, deixa eu olhar no meio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL